Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias e inclusive compartilhando com a gente a sua opinião, afirmando que o que a gente tem feito aqui abençoa você. Essa é a nossa missão, abençoar vidas e como é bom, como é bom poder saber que o amor de Jesus tem alcançado você através da programação da Rede Boas Novas de televisão e também daqui do Cabeça Pra Cima. Graça, paz sobre a tua vida, que o Senhor possa manter a sua mão abundantemente aí abençoando você, te trazendo paz, te trazendo prosperidade, alegria e te trazendo a noção de que sempre que você estiver atendendo, obedecendo aquilo que ele te orientar, aquilo que ele te ordenar, a tua vida será plena e será abundante. Viu o semeador de Boas Novas? Você, você que nos acompanha, você que ora por nós, que nos ajuda financeiramente a estar no ar, levando as Boas Novas de Cristo, você é totalmente nosso parceiro nesse resultado. Você que nos ajuda a abençoar vidas, que o Senhor, ele possa se alegrar com a sua atitude, ele que conhece o teu coração e ele possa também atender os desejos mais incríveis que estão aí escondidinhos nesse coração. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês. Graça, paz, bênção é o que a gente efetivamente aqui pede ao Senhor sobre a vida de todos vocês e de todos nós. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos falar sobre mais um dos temas polêmicos da Bíblia, né? Tem vários, mas hoje a gente vai falar sobre um que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que fala sobre o milênio. Milênio, um tempo em que Jesus, Cristo, estaria governando diretamente aqui da Terra. O tema efetivamente tem muita controvérsia. Alguns afirmam que essa expressão da Bíblia é uma expressão absolutamente literal, que ela vai acontecer e logo após a volta de Jesus. Outros já afirmam que é uma expressão simbólica e que ela tem uma representação naquilo que traz. No programa de hoje o que a gente vai fazer é conversar com os nossos especialistas e eles vão nos dizer as suas opiniões e buscar esclarecer. Afinal, o milênio é simbolismo ou realidade? Começamos com o nosso informativo. O milênio é um período de mil anos e refere-se aos dias que se seguirão à segunda vinda de Cristo. Durante o milênio, Cristo reinará pessoalmente na Terra. O milênio será uma época de retidão e paz na Terra. O Senhor revelou que, nesse dia, a inimizade de toda a carne terá fim. A Bíblia revela que Satanás será amarrado para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens. De acordo com as Escrituras, durante o milênio, todas as pessoas do mundo serão boas. E justas, mas muitas ainda não terão recebido a plenitude do Evangelho. Pois é, né? Vamos falar sobre o milênio. Um assunto efetivamente polêmico. Mas a coisa boa quando tem polêmica é que a gente pode estudar, pode ouvir pessoas que têm as suas diferentes teses, podem nos orientar e aí a gente chegar às nossas próprias conclusões. Mas a coisa mais importante, além de ouvir as pessoas, é a gente ir lá, na Bíblia, ler o que está lá, buscar entender o que está lá. Porque é na Bíblia que está contida a verdade, né? A verdade que é a partir do nosso estudo. A gente pode compreender melhor. Milênio, simbolismo ou realidade? É o nosso tema de hoje. Para falar sobre esse tema, gente, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o pastor Edinaldo Carvalho, super conhecido, não é mesmo? Pastor na AD de Madureira e também conferencista de escatologia. Obrigada por estar aqui, pastor. Querida Celeste, eu que agradeço, agradeço a Deus pela TV Rede Boas Novas, uma casa que a despeito de toda a infâmia contra a palavra de Deus que se estabelece hoje no mundo moderno, a Rede Boas Novas persevera, continua mantendo a sua convicção inarredável de pregar o Evangelho, de propugnar o reino de Jesus Cristo. E por isso eu louvo a Deus e oro por vocês, Celeste. Assim como o pastor Samuel, a pastora Rebeca, todos os diretores desta emissora, pedindo para que o Espírito Santo fortaleça vocês cada dia. Amém. Para que realmente essa rede, essa TV, cumpra o seu papel. E também falando aos que semeiam, né? Aos colaboradores para investirem, porque vale a pena. E por isso, no dia de hoje, esta rede veicula esse tema tão importante, que é o milênio e tão esquecido pelas igrejas, porque não se fala mais muito em escatologia. E todas as vezes que o programa tem escatologia como tema, eu recebo muitas ligações, creio que dê muita audiência, porque o povo está faminto, carente dessa palavra. É verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu tenho, inclusive, demanda, né? Tem aquele espectador que me diz assim, que deveria ser obrigatório, toda semana, um dos temas ser escatologia. Olha aí. Toda semana. Então, a gente está aqui considerando. Se não toda semana, mas sempre faz parte da nossa pauta, porque a gente considera. É, efetivamente, um assunto importante. Obrigadíssima pela sua presença, pastor. Queridos, olha, ele está com a gente também aqui hoje, o pastor Armando Ribeiro. Ele, que é pastor da comunidade, da igreja Comunidade da Cruz. Ele é também teólogo, filósofo. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu, Celeste, estar com vocês. Estar com o pastor Edinaldo, que é uma pessoa extremamente pautada na escatologia. Um professor, uma pessoa que eu tenho bastante admiração pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. Concordo com tudo que ele falou aqui, no que tange ao Apocalipse. Não apenas a questão do milênio, mas a perspectiva que o cristão deve ter do Apocalipse. Percebo que, muitas vezes, a comunidade cristã tem uma visão do Apocalipse de pavor. Quando, na verdade, o Apocalipse é, acima de tudo, um livro de consolo e de esperança. É nele que nós observamos a vitória da igreja sobre o diabo. É nele que nós observamos, seja lá qual for a visão teológica acerca de alguns pontos, a restauração do corpo da igreja com o seu Criador, com o seu Pai. E é nele que a gente percebe, através do tempo, me parece que é um dos poucos livros com os quais nós podemos abrir o jornal hoje e percebê-lo em todas as letras e em todas as reportagens que a gente vê. Impressionante, né, pastor? Isso é impressionante. A gente, e muitas vezes acontece isso aqui, né? Até a gente trata sobre temas no cabeça também e daqui a pouco a gente vê notícias, a gente vê coisas que a gente diz, meu Deus, né? Meu Deus, está se cumprindo. Aí a gente chama vocês para dizer assim, vem cá, isso é cumprimento da profecia, isso, né? Como é que é? Porque, efetivamente, as notícias, elas nos dão conta, muitas vezes, disso, né? É, sinais do fim dos tempos. É verdade. É impressionante. Olha só, a gente vai falar sobre o milênio e eu queria começar esse programa hoje aqui com vocês, a gente explicando um pouco e falando um pouco sobre essa questão de posições. O milênio é um assunto tão forte, né? Tão forte que ele tem correntes específicas, como a questão dos pré-milenistas, dos pós-milenistas, dos amilenistas, né? E eu queria que a gente começasse explicando para o nosso telespectador o que é cada uma dessas correntes, vamos chamar assim, né? Prioritariamente, assim, para a coisa de não me deu essa possibilidade de estar falando antes, então, não é verdade, você surge o amilenismo, a visão do amilenismo acerca do milênio, você tem três grupos, como você bem falou, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, né? O amilenismo é aquele que percebe o milênio, não como sendo um fato mitológico, ele não observa assim. Ele observa de uma forma metafórica a visão do milênio. Na perspectiva do amilenismo se dá entre a vinda de Cristo na cruz e o seu retorno. Então, para nós, nesse momento, para o amilenista, nós já estamos vivendo esse período com o qual os pós-milenistas também diriam que é um período de eterna paz. Só que essa situação de período de eterna paz na visão pós-milenista, ela se perde. Ela se perde por quê? Porque a própria história contesta ela. Nós vamos observar nas primeiras e segundas guerras as motivações de guerras introduzidas pelos próprios cristãos. Então, o senhor já está me dizendo que o amilenismo, ele vai, a tese do amilenista é a tese de que o milênio, ele é um simbolismo. É, uma das grandes obras acerca do amilenismo é a cidade de Deus de Agostinho. Tá, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nisso. Eu queria agora pontuar as diferenças entre uma corrente e outra, tá? Só para o nosso telespectador Jair. Então, o amilenismo, ele é, é, entende que é um simbolismo. Sim. E o pré-milenista, qual é a... O pré, na verdade, Celeste, eu gostaria de iniciar o meu ponto de vista dizendo que, se você tem a visão amilenista, como do querido e amado pastor Armando, que é um homem extraordinário. Eu estive conversando com ele em off, de uma fé reformada, de uma leveza no diálogo e que me situou muito bem aqui hoje. Porque não vai ter esmurração, vai ter ideias, debate. Claro. No maior nível de afetividade cristã. Mas eu quero dizer que nem o amilenismo, nem o pós-milenismo, nem o pré-milenismo tem a sua salvação garantida nisso. Claro. Então, se a sua opinião for de opinião amilenista, ou pós-milenista, ou pré-milenista, isso não implica na tua salvação ou na minha salvação. Nós estamos falando acerca de uma doutrina a respeito do reino de Jesus Cristo, que a Bíblia é toda pontual nisso. Do Gênesis ao Apocalipse fala do reino de Jesus Cristo. Se ele é um símbolo apenas, um símbolo alegórico do texto, ou se é literal, é para valer. Uma vez que Jesus já veio à terra, ele vai voltar. Para quê? Porque todos creem na volta de Cristo. Ele voltará para quê? Para encerrar a história ou ainda para reinar? Porque se eu creio que ele venha para encerrar a história, é porque o milênio já está acontecendo, desde a sua primeira vinda. Primeira questão contraditória nesta visão é de que se ele veio há dois mil anos e ainda não veio, e se o milênio já está acontecendo, não é milênio. Já são dois milênios. Então, de novo, vamos tentar primeiro marcar os nossos conceitos. O milênio é uma questão simbólica, o pré-milenismo é literal, quer dizer, o milênio vai acontecer e ele vai acontecer após a volta de Jesus. Só Jesus pode estabelecer o milênio, então é pré-milenista. Certo, e aí o pós-milenismo... Que diz que o milênio já está acontecendo. Já está acontecendo. Da vinda de Jesus, de forma literal, até hoje. Perfeito. Porque Jesus não voltou ainda, então é até a volta de Cristo. Perfeito. Então, agora sim, então vamos falar no milênio, é isso aí, desliga, desliga. Tinha que acontecer comigo, a trombeta que está tocando, pastor, isso aí. E aí a gente vai falar sobre o milênio, o que é essa questão do milênio, que tempo é esse? Existe uma questão muito clara na análise do apocalipse, e que eu acho que precisa ser resgatada ou então reinterpretada pela igreja, no sentido de dar ao apocalipse uma camada de ideia existencial. Por que ele surgiu? Nós temos uma história da igreja a partir da década de 70, depois de Cristo, com a destruição do templo, destruição de Jerusalém, onde você percebe nas diversas epístolas, com Paulo e também com Pedro, a ansiedade do povo com relação à volta de Cristo. Essa ansiedade, ela tem dois grandes pontos. O primeiro é a promessa, e o segundo é a perseguição. A carta de... o apocalipse, ele é escrito por João, depois que todos os apóstolos foram mortos. A partir de Nero, Deucleciano, a partir de Cláudio, João está preso por essa mesma perseguição. Então, a angústia do povo com relação a isso é muito grande. E se explica a carta, o livro de Apocalipse, você lê até o quarto capítulo, você tem aí um entendimento existencial dele com você. Mas, para mim, é muito importante que ele se resume, se sintetiza no primeiro capítulo, logo de cara. O apocalipse aparece dizendo o porquê, que diz o seguinte. Primeiro, ele é uma revelação, revelação de Jesus Cristo, no qual Deus lhe deu para mostrar aos seus. Segundo, ele é especial. Existe um certo povo que vai receber isso, e existe um certo povo que vai entender isso. Então, ele deu, observa as coisas que brevemente irão acontecer. O apocalipse, há uma ideia da igreja em tentar o apocalipse futuro. Mas a gente percebe claramente que muitas das vezes, não só no apocalipse, mas também em Mateus 24, quando está se falando do período em Jerusalém, para Jerusalém, para que não sejamos anacrônicos, você sempre percebe a instância de Deus através de Cristo. E aqui também a gente acredita, dizia, olha só, ele está ali, está lá, mas ele está aqui do seu lado. E essa consideração, ela é muito importante, porque a minha vida, para entender o milênio, como o pastor Ednaldo falou, ele não tem essa identificação numérica, ele não tem essa identificação cronológica. Mas à frente, eu até vou debater um pouco sobre isso, porque o que me alegra muito é que a ciência, ela está se curvando para isso. A neurociência começa a entender que a fé salva. 40% dos doentes que têm fé são salvos pela neurociência. E a física quântica está começando a fazer com que os cientistas descubram, depois de milênios, aí sim milênios, descubram que existe um ser criador perfeito e que ele não está preso ao tempo. E é nesse posicionamento do milenismo que eu acho interessante. É a colocação de que, para aquela velha história de que, para Deus, um dia está tal qual mil, essa percepção é muito interessante, porque os adventos estão acontecendo para Deus ao mesmo tempo. O lápis, a cruz, a salvação com ela e o apocalipse. Nesse exato momento, o apocalipse está acontecendo. E é essa a percepção mais bela que eu tenho com relação a isso, porque me faz compreender-me nas cartas às igrejas, e me faz me compreender dentro da abertura dos selos, me prepara cada vez mais, não com temor, mas com atenção e com a existência. Eu existo nesse processo, eu estou aqui dentro. E aí eu não preciso ficar esperando um tempo futuro para estar pronto para ser levado. Eu nem acredito que o pré-milenista pense no tempo futuro dessa forma, muito pelo contrário. Eu acho que não existe essa... é muito bom o que o pastor Arnaldo falou, e eu volto a dizer, na teologia, quando eu percebo o apocalipse, eu faço uma brincadeira. Eu estou fazendo um diagnóstico daquilo para mim e o prognóstico. Prognóstico não quer dizer no sentido de sorte, inclusive de análise. Nós teremos várias análises cujo o final dela é a redenção total da igreja. Amém. E pastor, assim, eu vou para o intervalo antes do senhor começar a falar, porque eu já estourei meu tempo e eu volto com o senhor. Tá legal? Vamos para o intervalo. Hoje aqui, né, a gente conversando sobre esse tema polêmico da Bíblia, que é a questão do milênio. Afinal de contas, o milênio é um simbolismo ou é uma realidade? E aí, atendendo a pedido de telespectadores, a gente vai voltar a fazer o nosso resuminho aqui do que é o amilenismo, pré e o pós-milenismo. O amilenismo entende que essa afirmação, nessa questão do milênio, é simbólico, efetivamente. Isso bem resumidinho, porque aí você vai entender mais aqui com o nosso debate. O pré-milenismo, ele entende que o milênio ainda vai acontecer e ele vai acontecer após a volta de Jesus. Jesus volta e aí acontece o milênio. E o pós-milenismo, ele entende que já está acontecendo. É literal, né? O milênio é literal, é real, não é simbólico, mas que já está acontecendo e vai até a volta de Jesus. Acertei? Exatamente isso, querida Celeste. E aí, o que é esse milênio? Bom, uma coisa que tem que ficar clara, eu creio, pelo menos segundo o meu pensamento, que espero que seja um pensamento bíblico, porque a Bíblia não tem duas interpretações, tem uma só, ela não é de particular elucidação. Os homens é que criam escolas de pensamento divergente e diferentes. Muito mais do que o apocalipse, são as apocalípticas. A literatura apocalíptica, ela está em toda a Bíblia, ela começa no Gênesis. E o apocalipse é o gran finale, o apocalipse é o escatom de Deus, o apocalipse é a apoteose, pode-se dizer assim. Como entender o apocalipse se não entender Êxodo ou Gênesis? Como entender o apocalipse se não entender Daniel? Como entender o apocalipse se não entender Zacarias? Se não entender Oséias? Oséias fala de eventos que acontecem na revelação de Jesus Cristo, que é o apocalipse. Então, quando procuramos estudar o apocalipse, sem estudar toda a Bíblia, aí começamos a entender o apocalipse como uma visão simbólica, alegórica, imaginária, apenas para ser realizada no campo espiritual. Nada do campo espiritual deixa de ser e acontecer no campo físico. E o campo físico é aqui na Terra. Por exemplo, vou dar um exemplo prático na palavra. A palavra milênio não existe na Bíblia. No apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6 e diante, fala de mil anos. Aí, aqueles que não creem no milênio, dizem, olha, o milênio nem existe na Bíblia. A palavra decálogo também não existe, mas os dez mandamentos são reais. Então, se dez anos é uma década, cem anos é um século, mil anos, meu querido, só pode ser o quê? E, minha querida, o quê? Um milênio. Quando Jesus fala a João, porque o autor do apocalipse, do livro, é Jesus, não é João. João é o editor. Jesus ditou e ele escreveu e mandou para as sete igrejas da Ásia. Então, Jesus fala, João, anota aí. Eu, aqueles, bem-aventurados aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre esses, não tem poder a segunda morte. E eles reinarão com Cristo durante os mil anos. Ora, na mente do crente, em Cristo, ele espera um reino eterno. Parece uma contradição aparente. Como? Se o reino é eterno, Jesus está dizendo a João que reinará com Cristo os mil anos. Então, não é um reino eterno, é um reino de milênio. Por isso, o reino milenar. Muito bem. Se é um reino, tem que ter um rei. Antes que venha o reino eterno, terá que vir o reino de Jesus Cristo na terra. O que ainda não aconteceu. Tanto prova que não aconteceu que a oração do Pai Nosso é uma oração escatológica pedindo o reino. Vamos ver? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando foi que o nome, porque implica que seja santificado o nome de Deus, entre os homens. Onde foi na história humana, de Adão até os dias de hoje, que o nome de Deus foi santificado? Não houve? Vem a nós o vosso reino. O que está acontecendo hoje no mundo e o que sempre aconteceu no mundo, desde Adão e sua queda até hoje, é reino de Deus? Claro que não. É reino de homens. E faça a tua vontade, como é feito nas tuas regiões celestiais, que a Bíblia chama de céu, que tem que ser melhor explicado, seja também feito na terra. Onde é que a vontade de Deus está sendo feita na terra? Não está. Aí alguém, um crente conservador, fala assim, não, mas eu estou na terra e eu faço a vontade de Deus. A igreja, verdadeiramente salva e fiel, não pertence à terra. Nós já somos cidadãos celestiais. Entre os homens e entre as nações, Jesus não reinou ainda. Ele nasceu e morreu em três anos. Quer dizer, nasceu, desenvolveu seu ministério em três anos e morreu e subiu. Onde foi que ele reinou sobre as nações? Nas nossas igrejas, nós cantamos assim, Ó rei das nações, quem não te louvará. Isso é uma oração escatológica, pedindo o milênio. Terá que haver o milênio literal de Cristo na terra. Ele deve voltar à terra para reinar os mil anos, para se estabelecer reino visível, literal, sobre as nações, para depor, inclusive, as obras de Satanás. Por que, querida igreja e queridos irmãos, telespectadores, se não houver reino de Jesus Cristo, só quem reinou entre os homens no planeta Terra foi Satã? Porque de Adão até hoje, quem reina é Jesus? É nada. Quem reina até hoje é Satanás. E a Bíblia diz que o mundo jaznou maligno. Maligno, que o príncipe deste século é Satanás. Quando isso vai ser interrompido? No milênio. Porque aí Satanás será preso, Jesus chega, julga a terra, limpa o templo em Hanukkah, e estabelece o milênio, para que haja tudo aquilo que os profetas falam. Será que esse tipo de interpretação não nos levaria a uma tendência de pensar em estar preocupado com a santificação? Só um pouco mais lá na frente, quando esse tempo, quando Jesus, quando a gente tiver o reino. Eu não enxergo assim, e nem enxergo que o pré-milenista pense assim. A ideia do pré-milenista é uma ideia muito arregada à santidade. Hoje nós vivemos uma era em que há particularmente uma outra teologia, que é a única teologia que não lida com o Cristo, que não precisa nem dele para existir, que é a teologia da prosperidade. Essa teologia pode lidar com isso, mas o pré-milenista é muito pelo contrário. A tendência dele é ser bastante zeloso com a questão da palavra. Eu nem pensei no pré-milenismo não. Exatamente essa coisa. Se o reino de Deus ainda está por vir, ele só virá mais à frente. Quer dizer, hoje quem reina, e a gente sabe, a gente sabe que efetivamente o reino de Deus já veio. Mas se isso não pode gerar em alguns esse tipo de acomodação. Todo aquele que se preocupe com o apocalipse, ele está preocupado com aqui e agora exatamente e ter a luz do Espírito Santo para enxergar o que acontece na história. O que você vai ter de diferença são algumas análises de algumas etapas. Eu gosto muito da passagem que se dá no capítulo 6 do O Livro do Apocalipse, quando, na minha visão, me revela a soberania de Deus sobre tudo isso. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, aparentemente, pode ser que ele esteja solto, mas ele está preso segundo a soberania divina. E é muito interessante quando você vê a abertura dos selos, porque eles são coerentes no dizer o seguinte, E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. O cordeiro é o Cristo. É o Cristo que abre o selo. É o Cristo que permite, então, que o anticristo comece com o cavalo branco a cavalgar. E é muito interessante como esse segmento, essa vontade de império, essa vontade de poder que está dentro de todos nós, seres humanos, ela aconteceu durante toda a história humana. Mas, se você perceber o segmento, a partir do capítulo 6, o que eu disse? E olhei e eis que um cavalo branco que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa. Muitas pessoas, ao analisarem isso, pensam que é o Cristo, mas não é o anticristo. É o anticristo imperialista. É o anticristo que aparece em Napoleão. É o anticristo que aparece em Hitler. É o anticristo que aparece hoje na vontade hegemônica. A partir da guerra, depois disso, vem o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Ora, se eu sou imperialista, eu vou o quê? Eu vou desfrutar de destruir algo, de tomar algo. Vem a guerra. Depois vem a fome. Depois da fome, vem o quê? O desespero. Então, eu não entendo que o reino de Deus não esteja acontecendo. Muito pelo contrário. E não foi isso que o pastor Irinaldo também falou. Muito pelo contrário. Eu percebo, sim, o amilenismo, ele não nega a volta do Cristo e ele não nega de um Cristo que será visto por todos, nesse sentido. Ou seja, de um Cristo que... A visão do amilenismo é que Jesus já venceu na cruz e que nós estamos vivendo esse momento de paz sobre uma soberania de Deus, porque Cristo foi lá e retirou a chave da mão do diabo. Tirou a tua... A minha e a sua... Nos deu a minha e a você a possibilidade da salvação. Então, é esta a percepção. Mas é claro que, por exemplo, nós estamos passando por problemas. Talvez aqui nós não tenhamos muita noção do que é tribulacionismo nesse sentido. Mas os nossos irmãos da África já sabem o que é isso. Nossos irmãos do chifre da África já sabem o que é isso. Alguns irmãos na Ásia sabem o que é isso. Os nossos irmãos na Bolívia estão começando a experimentar isso. Mas o Senhor está sobre isso. Está determinando essas coisas. E está fazendo com que o seu nome seja ouvido. O clamor acontece. Muito bem. Olha só. Quando Jesus veio, Ele dizia assim, está consumado na cruz. Está consumado a sua primeira vinda. O seu propósito de resgatar para si um povo. Quando eu digo que o diabo é o príncipe deste século, e ele que está mandando entre os homens de Adão até hoje, eu não estou dizendo que ele está totalmente autônomo. Mas se o diabo está preso, o que o homem está fazendo no mundo esse tempo todo? É inspirado em quem? É comandado por quem? Concordo. Então, na verdade, na verdade, é um cão raivoso, é belde, mas na coleira de Deus, porque Deus é o soberano. E a primeira vinda de Cristo foi para a remissão. A segunda vinda é que vai ser para o reino, literal dele, entre as nações. É claro que ele reina, mas você acha que ele reina no coração do ímpio? Não. Ele só reina no coração da igreja, fiel e verdadeira. O apocalipse é para os seus, né? É, exatamente. Esses já estão separados. Agora, ele precisa vir para depois, obras de Satanás. E tem um detalhe. Por exemplo, o apocalipse fala dos mil anos, mas o êxodo também fala do milênio. Olha só o que diz o êxodo, capítulo 20, versos 8. Lembra-te do dia de sábado, do sábado, para o santificar. Somente o sábado vai ser santificado? E o domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Se a gente transfere isso para a linguagem profética da própria Bíblia, eu não estou inventando nada, nós vamos ver que o sábado é o reino milenar, é o shabat de Deus. E os outros seis dias, no versículo 9 do êxodo, capítulo 20, diz assim, seis dias trabalharás. Então, Deus divide ali um tempo. Seis dias para o homem fazer toda a sua obra, e o texto de Íxodo diz isso, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, a obra do homem. Mas o sábado, eu vou mudar o cenário da obra do homem, eu vou santificar. Qual tem sido a obra do homem de Adão até hoje? roubar, matar e destruir. Que é exatamente o grande propósito do nosso inimigo. Do nosso inimigo. Eu vou para o intervalo, porque já preciso para o intervalo, e a gente volta. Queria saber de vocês, existe algum evento que marca, dentro desse conceito ainda, do milênio, está à frente, algum evento que marca, que inaugura, esse período de mil anos, e o que acontecerá com Satanás durante este período. Vamos lá, intervalo. Vamos lá, meu desafio aqui, fazer com que esses dois debatedores, eles deem respostas curtas, e que possam, né, a gente avançar e muito no assunto. Eu sei que é assim, né, cada resposta dessa lá precisa ser muito explicada, para a gente ter um entendimento, mas é isso aí, é isso aí. Tem um marco, algo que vai acontecer, e que marcaria o início do milênio, nesse conceito, de que ele ainda está por vir. O que acontece com Satanás, durante o milênio? Celeste, o pastor vai falar sobre isso. Eu só queria, compor o meu raciocínio do bloco anterior, porque eu falei dos seis dias, dizendo que Deus deu ao homem seis dias, e que no sábado vai ser o reino de Jesus Cristo. Transportando isso para os milênios, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, que diz que o Senhor, parece até o pastor Armando, já falou sobre isso, o Senhor tem um dia como mil anos, e mil anos como um dia. Aquilo ali, na verdade, não é a questão de analisar se é o tempo cronológico ou atemporal, não é. Aquilo ali é a forma que Jesus, Deus nos orienta, como ele está contando o tempo do homem. Porque depois da queda de Adão, Deus disse assim, olha, vocês terão um tempo, depois eu mudo a história. Já que vocês querem a independência, vocês vão ter tanto tempo de independência, depois eu mudo a história, boto um rei na terra. E esse tempo que vocês vão ter, são seis dias. Seis dias trabalharais, e farás a obra de você. Agora, o sábado eu vou santificar. Aí Pedro diz assim, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Isso quer dizer o quê? Que sete dias da semana, são sete mil anos. Os seis dias que o homem vai ter, para fazer a sua própria obra, são os seis mil anos. E o interessante é que, de Adão até a nossa época, de hoje, já transcorreram-se, aproximadamente, seis mil anos. portanto, os seis dias do homem, já se completou. E agora, nós vamos ter o sábado, que é o santificado por Deus, que só com a presença de Jesus na terra, para cumprir o milênio, que é o sétimo milênio. Então, era esse raciocínio, que eu gostaria de completar. Pastor, por favor. Eu vou falar pelo amilenismo, eu vou falar para o amilenismo, qual é o marco. O marco é a cruz. É a cruz. A cruz de Cristo, a morte dele na cruz, e a ressurreição. Ali, em Staur, entende o amilenismo, é que o diabo é derrotado, naquele momento, mas ele não está, ele não está inabitado, de fazer coisas no futuro, segundo a vontade de Deus. Os pré-milenistas, têm uma visão diferente, até porque, é uma visão pautada, dentro de elementos, voltados à história. O que tem que ficar bastante claro, é que no amilenismo, não está extirpada qualquer ideia, com relação a alguns acontecimentos históricos, que haverão. O amilenista, ele não está cego, por exemplo, às questões do mundo. Não está cego, por exemplo, à questão do templo. A própria sociologia, a própria história, tem dado uma abordagem, muito interessante, quando nos chama hoje, sociedade de civilização judaico-cristã. Cada vez mais, as coisas são apertadas, e são signatadas, simbolizadas, para que saiba quem é quem, nesse processo. Então, o que eu volto, de novo, a assimilar, é que, dentro desse processo do marco, o apocalipse, se torna um marco existencial, em cada um de nós. em todos os momentos, Cristo, eu caí, Cristo morreu por mim, e ele volta, para me resgatar, como igreja. E esse é um processo, que precisa estar sempre, internalizado. Nós não negamos, em momento algum, que teremos, a questão do arrebatamento, por exemplo, a questão da natureza, quando o próprio cosmos, se voltará contra nós, quando nós teremos chuvas, de estrelas, nós teremos o caos, é o caos da natureza, é o caos, onde Deus ordena esse caos. O satanás não tem um poder, sobre o universo, mas o Senhor tem. Então, esse processo, para nós, ele é existente, mas a cruz, é o marco. Seria o marco. Sim. O marco, é a volta de Cristo. A cruz, foi um marco, para a salvação. Porque a cruz, na verdade, não surgiu, pelos romanos, há dois mil anos. A cruz, já está, na composição celular, do ser humano, através de uma enzima, chamada Laminina, que é a marca de Deus, para a redenção do homem, que é em formato de cruz. E a cruz surgiu, antes da fundação do mundo, porque o sangue de Jesus, já estava proposto, a esse efeito, antes do mundo ser mundo. Então, claro, na uniciência de Deus, teria que ser, pela morte mais indigna, como diz Filipenses, Paulo Filipenses, a morte de cruz. Perfeito. Então, a cruz foi marco, para a primeira vinda, para a salvação. A volta de Cristo, que será marco, para a segunda vinda. Tanto é que diz assim, Celeste, o texto, olha só, então, vindo do céu, descer o anjo, tinha na mão, a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Ora, qual o propósito de Deus? Vai ficar brincando com Satanás? Prende e solta, prende e solta? Não, prende por mil anos, para que haja o milênio. E lá no versículo 25, diz assim, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que tem paz na primeira ressurreição, porque esses que ressuscitarem primeiro, reinarão com Cristo os mil anos. Aí, olha o versículo 7, quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, para concluir a obra satânica. E ali, depois, haver o juízo final, através do julgamento do trono branco. E aí, nessa sua colocação, o senhor já deu as duas respostas, né? O marco, seria a volta de Jesus, a volta de Cristo. E o que acontece com o diabo, nesse período, ele vai estar preso, né? Agora, quanto aos anticristos, que o pastor Armando se referiu, carinhosamente, respeitosamente, eu digo que a Bíblia não fala de Hitler, de Mussolini, desses caras. lá em 1 João, 2 João, diz assim, filhinhos, já é a última hora, porque a partir de Jesus voltar até agora, já estamos vivendo os últimos dias. É como ouviste que vem o anticristo, o artigo definido, o anticristo. também agora, muitos anticristos, têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. O anticristo é um governante mundial. Sim. E o governante mundial vai vir para governar um mundo, pré-preparado, vamos dizer assim, pré-estabelecido, por aquelas pessoas que estão a serviço do reino das trevas, que a Bíblia chama de anticristos. Por exemplo, muitos deputados federais no Brasil, as câmaras legislativas nos Estados Unidos, na Europa, estão preparando um cenário legislativo mundial para a vinda do anticristo. Isso está lá em Daniel, capítulo 7, 25, que diz que o anticristo virá para mudar o calendário bíblico, mudar, porque ele tem ódio de Deus, e mudar a lei, que lei? Mudar a lei dos homens, cujo patamar básico é a lei de Deus. Hoje, por exemplo, se fala homem, homem, mulher, mulher, e hoje as legislações aqui é, por exemplo, ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com homossexualismo, não. A ideologia de gênero é uma questão para desfazer a família. Com certeza. A coisa é mais profunda, é mais maligna. E quem são essas pessoas, os filósofos, e esses homens, essas mulheres, que estão elucrubando sobre isso, anticristos, preparando o caminho para o advento do homem maligno, que vai governar o mundo, diante da malignidade, se afrontando a Deus. O caminho do anticristo e do falso profeta, também está preparado, por Jesus, o lago do fogo. Perfeito. É assim, a gente vai ter realmente uma questão de tempo, para a gente poder seguir as colocações, e aí se você quiser que a gente continue com esse tema, trazendo aqui novamente nossos dois convidados, manda dizer para mim, e aí a gente continua falando, repete o tema e continua falando, mas eu nesse tempo que ainda tem para a gente aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá bom, o diabo será preso, na tese do amilenismo, o que acontece com o diabo? O diabo está preso e será julgado. Agora, não se nega o que o pastor Edinaldo colocou, haverá realmente um levante do mundo contra a igreja. É bom, eu sempre coloco muito claro, que não é a igreja cristã, é a igreja de Cristo. Essa é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, e o que eu mais tenho tido a atenção, é justamente dessa ação da malignidade, de dentro da igreja para a própria igreja. Só que aí tem uma diferença, aquela questão da noiva e a questão da prostituta, aquela que se vende para o noivo e se entrega para o noivo, e aquela que se vende para os valores desse mundo. É óbvio que nesse processo, nós teremos grandes questões a serem discutidas, e nós vamos enfrentar algumas. E isso está sendo hoje muito forte, a gente sente efetivamente tantos, essa questão acho que é sensacional, a sua pontuação sobre igreja cristã e igreja de Cristo. Eu gostei muito. Muito, 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 muito boa mesmo, porque a gente vê, muitas vezes, até igreja cristã se rendendo, as teorias, as questões do mundo, envolvendo a igreja, imaculando, muitas vezes, a igreja. Mas a igreja de Cristo, ela prevalecerá. Existe uma igreja dentro da igreja, toda a cristandade, e dentro da cristandade, a noiva, a igreja fiel e verdadeira. Celeste, se você me deu a oportunidade, a respeito do milênio, o meu novo livro, Contagem Regressiva para o Reino Milenar, que neste momento, eu faço questão, se você me permitir, de presentear o meu querido amigo, que é um amilenista sereno, muito tranquilo para debater, e está se apaixonando pelo pré-milenismo. Então, meu querido, é esse o nosso livro. É uma excelente leitura, recomendo. Lembra dele? Lembro. Está refeito. Não, refeito não, só mudei um capítulo, o último capítulo. E foi antes do Donald Trump decidir a capital de Israel. Olha o título. Já estava lá. Olha o título que eu coloquei na última página. A cidade do rei, o centro do universo. O centro do universo. Jerusalém. Então, também está à sua disposição. Obrigado, Celeste. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai para o nosso intervalo e volta já já. E aí a gente ainda vai ouvir dos nossos especialistas o que acontece com os salvos durante o milênio, para encerrar o nosso debate de hoje. Vamos lá. Tema polêmico, mas o tema é bom e eu vou tentar aqui assim um desafio mortal. Ainda duas perguntas. Qual é o objetivo de Satanás ser preso por mil anos apenas? Porque é o reino de Jesus na Terra. E não pode existir concorrência. Hoje, Satanás está absoluto. Então, Jesus vem, ele é prisioneiro para que Jesus reine sem a influência de Satanás. E no milênio, onde é que vai acontecer aquilo? Que o boi vai pastar junto com a vaca, com o urso e o cordeiro com o leão, que as serpentes não farão mal, que a terra vai ser limpa, que as armas serão transformadas em arados. Isso só no milênio de Cristo. Exatamente sem a influência de Satanás. Por isso, ele vai estar aprisionado nas masmorras espirituais. Até que se complete os mil anos, como diz o Apocalipse, capítulo 20. Perfeito. E o que vai acontecer com os salvos? O que vai acontecer com os salvos é o que já acontece hoje. O Espírito Santo estará nos acompanhando, abrindo os nossos olhos para a transformação, nos dando uma perspectiva, conforme foi colocada agora pelo pastor Edinaldo, da questão da paz. E nós estaremos junto com ele, preparados para todas as passagens que teremos que passar enquanto ele não chegou fisicamente. Pois é, né? Os sinais dos tempos estão aí e a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, de verdade, né? Gente, tempo para considerações finais e despedidas de vocês. Não tem outro caminho. Nosso tempo vai acabar. Um beijinho para a Glorinha. Dizer, Glorinha, nos encontramos em casa daqui a pouco. Depois nos encontraremos no encontro de Jesus nos Ares, onde haveremos de casar com o Senhor. Amém. E depois as bodas do Cordeiro. Depois vamos para o Tribunal de Cristo, onde seremos galadoado no nosso cérebro. Querida amiga e querida esposa, voltaremos à Terra para cumprir o milênio com Cristo. E depois, meu amor, Nova Jerusalém, no Reino Eterno. Até a nossa vida. É a visão. Pastor. É um prazer estar aqui. Eu espero que você que está aí do outro lado da TV tenha preocupação e incentiva você a estar estudando o Apocalipse, assim também como a Bíblia. Não fechar tudo e deixar que o Espírito Santo ligue dentro de toda essa temática que é maravilhosa. O Apocalipse deveria chamar vitória, porque é essa a nossa constatação através de Cristo Jesus. A revelação da vitória. Exatamente. Muito bom. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês com a gente hoje aqui. O tema é efetivamente excelente e inspirador. Que Deus nos abençoe e nos dê efetivo entendimento a respeito disso. Obrigada a você que participou conosco hoje. A gente tem música ao vivo aqui no Cabeça Pra Cima e a Tatiane é que vai cantar pra gente. Obrigadíssima pela sua presença aqui também. Obrigada a você. Eu agradeço a oportunidade. Isso aí. A música, ela sempre nos eleva, nos aproxima um pouquinho mais da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Canta pra gente. Confesso que meus dias não têm sido fáceis Às vezes penso não vai suportar meu coração Mas ao dobrar os meus joelhos em adoração Eu encontro o meu socorro Minha salvação Naquele que é poderoso Eu me levanto Enfrento o inferno Eu passo fogo Derriando em oração Não vou sozinho Combater essa batalha É Deus quem vai à frente Esmalando o leão Levantarei uma bandeira De adoração Vou diante do medo Uma certeza eu tenho Quando me sinto Fraco, forte eu sou Quem me garante É o meu Senhor Quando eu me unir Vem oração Deus me exalta Ele me exalta Com sua forte mão Se eu sou pequeno Meu Deus grande é E se eu cair Ele me põe de pé Quando eu me unir As tempestades Eu não temerei É Deus quem vai à minha frente E eu vencerei Levantarei uma bandeira De adoração Mas diante do medo Uma certeza eu tenho Quando eu me unir Quando eu me unir Fraco, forte eu sou Quem me garante É o meu Senhor Quando eu me unir Em oração Deus me exalta Com sua forte mão Se eu sou pequeno Se eu sou pequeno Meu Deus grande é E se eu cair Ele me põe de pé Quando eu me unir Em oração Deus me exalta Com sua forte mão Deus me exalta Quando me sinto Fraco, forte eu sou Quem me garante É o meu Senhor Quando eu me unir Em oração Deus me exalta Ele me exalta Ele me exalta Com sua forte mão Se eu sou pequeno Meu Deus grande é E se eu cair Ele me põe de pé Quando eu me unir Em oração Deus me exalta Com sua forte mão Deus me exalta Volta Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar Mude, tente mudar